Música Não sabe o que fazer nas férias? De 18 de dezembro a 10 de janeiro, você pode se inscrever nos cursos de verão da UNB Idiomas. Serão ofertados inglês, espanhol, alemão e outras línguas. Os cursos terão aproximadamente um mês e as aulas vão ser de segunda a sexta. O interessado pode fazer um teste de nivelamento. Acesse o unbidiomas.unb.br para saber todas as ofertas, os horários e também os valores de cada curso. Este foi mais um Informe UNB. Continuem ligados em nossa programação.